Olá, boa noite a todos que acompanham a programação do SBA. Começa o Pecuária BR desta terça-feira, 30 de janeiro. Boa noite para você, Zaidan. Boa noite, Renata. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. O Pecuária BR de hoje vai mostrar notícias, destaques do mercado internacional. A União Europeia anunciou que vai oferecer uma cota de 99 mil toneladas para importar carne bovina desse bloco econômico com uma tarifa menor. E você vai saber também como foi a visita da equipe do Rali da Safra em Mato Grosso do Sul. Você vai saber quais as avaliações da equipe em relação às lavouras do Estado. Agropecuária de baixo carbono. Esse é o tema da edição 2018 da DINAPEC. Dinâmica Agropecuária que a Embrapa Gado de Corte realiza de 7 a 9 agora, de março, em Campo Grande. Veja também os preços dos insumos para a produção de carne e de leite. A previsão do tempo para todo o país está no ar o Pecuária BR. Seja bem-vindo. A edição 2018, a 13ª da DINAPEC, Dinâmica Agropecuária, será realizada de 7 a 9 de março, no Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte da Embrapa. A Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. Essas edições são realizadas em parceria com outras tantas unidades, este ano mais de 10 unidades regionais da Embrapa. E o tema de 2018 é agricultura de baixo carbono. Isso usando tecnologias, principalmente da integração da agricultura com a pecuária. No quadro Tecnologia e Produção, você vai ver com a Kaili Rodrigues, outras informações da DINAPEC 2018. O objetivo da Dinâmica Agropecuária DINAPEC é transferir tecnologias para a sociedade, como ainda para o produtor rural. A feira é uma oportunidade de discussões em que pesquisadores de várias unidades demonstram, na prática, resultados concretos de pesquisas, em diferentes segmentos. O tema deste ano é agropecuária de baixo carbono. A atividade detém técnicas de produção sustentável, que proporciona aumento da produtividade, conciliando a conservação e contribuindo para a redução da emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera. Nós vamos contar com 10 unidades da Embrapa, que vêm aqui participar dos roteiros e das oficinas, nos temas entre sustentabilidade, redução de emissão de gases, fixação de nitrogênio, enfim, são várias temáticas que vão ser tratadas aqui. Integração agricultura-pecuária, nós temos os parceiros também, que vão estar conosco, Fundação Chapadão, Fundação MS, Agraer, Senar. Então, vai ser um momento, são três dias de bastante tecnologia, de bastante discussão, troca de experiências. Então, vai ser bastante produtivo. Roteiros de melhoramento animal, produção de novilho precoce, agricultura familiar, como ainda produção sustentável de leite, serão assuntos que os produtores, técnicos e acadêmicos irão encontrar na feira. A feira visa compartilhar conhecimento e soluções para a agropecuária nacional. A cada edição, o número de visitantes aumentam, o que demonstra o interesse por tecnologias que podem ser aplicadas no campo. A gente tem um público crescente, a cada ano, a gente tem aumentado cerca de 20, 30% do nosso público a cada ano. Além dos roteiros e das oficinas, a gente vai ter alguns painéis de discussão sobre temas relevantes. Então, a gente sempre tenta buscar inovações, mostrar novidades, interagir de forma diferente com o público. Temos também, vamos ter esse ano a Dinapec Kids, né? Então, alunos de escolas de ensino fundamental virão aqui, terão um roteiro específico para eles. Porque é importante que a gente também já vá mostrando, desde pequeno, para as crianças, a importância do agro, a importância da agropecuária, das pesquisas. Para quem deseja fazer a pré-inscrição, que é gratuita, basta acessar o site dinapec.com. No ambiente virtual, o visitante já pode acompanhar a programação da feira. A Dinapec acontece de 7 a 9 de março, aqui na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Caile Rodrigues, para o SBA. Só lembrando, as inscrições podem ser feitas pelo site da Dinapec, da Embrapa Gado de Corte, e também a entrada é de graça. Agora vamos falar sobre previsão do tempo mais para o centro-sul do país, onde as chuvas seguem tensas, principalmente mais ao norte do centro-sul do país, por conta de uma combinação de diferentes áreas de instabilidades. Juliana Rezende traz os detalhes. Ao longo dessa semana, diferentes áreas de instabilidades atuam na região central do Brasil e devem trazer instabilidades de forte intensidade. Essa condição ainda é muito favorável para grande parte das áreas de pastagens. Agora, os pastos ainda vêm conseguindo manter bom ritmo de crescimento, principalmente porque a umidade do solo segue mais elevada aqui nessas regiões em rosa e azul do mapa. Nos próximos cinco dias, este corredor de umidade vai seguir atuando, trazer instabilidades fortes entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e também no Espírito Santo. O norte mineiro e o estado do Espírito Santo também são áreas muito necessitadas porque a umidade do solo não está muito elevada por lá. Tem previsão até de temporais nessas regiões mais escuras do mapa. Pode chover até 100 milímetros do centro ao norte mineiro. Nas demais áreas do centro-sul, tempo mais seco, pancadas de fraca intensidade, como é o que ocorre aqui na região sul, por conta da atuação de uma área de alta pressão que acaba inibindo a formação de nuvens de chuva. No decorrer da segunda semana, essas instabilidades agora ainda vão seguir atuando ou seja, este corredor de umidade ainda segue influenciando as pancadas de chuva na região e segue mantendo as chuvas fortes entre o norte do Mato Grosso, norte de Goiás, Espírito Santo também. As instabilidades até conseguem avançar um pouco mais, volta a chover até o norte gaúcho, mas vai ser uma chuva muito irregular e também de fraca intensidade. Ao longo do terceiro e último período, as instabilidades agora perdem intensidade na região central do Brasil, voltam a se espalhar pela maior parte e até o dia 14 teremos chuva bem distribuída na maior parte aqui da região central, acumulados em torno de 30, 50 milímetros, enquanto que entre a região sul, o oeste do estado de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul, é onde a chuva ocorre com menor intensidade. Então, ao longo das próximas semanas, como segue chovendo na maior parte da região central e também sul do Brasil, os pastos ainda devem conseguir manter bom ritmo de crescimento porque o solo também segue com bastante umidade. Pecuária de precisão é com o Fider SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casalha. O Fider SC é um equipamento voltado para o pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, é necessário que ele tenha o Fider SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. Com o produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, do descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O Fider é dotado do sistema GeoPack Control, o qual, no final do dia, você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Map, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver onde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos casais. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e um ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde você tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela casalha. No caso da extensiva, com o feeder, você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. O Banco Interamericano de Desenvolvimento vai disponibilizar recursos para modernizar a defesa agropecuária do Brasil. Detalhes daqui a pouco, depois do intervalo comercial. O Banco Interamericano de Desenvolvimento vai repassar, deve repassar aí, quase 200 milhões de dólares para modernizar a defesa agropecuária aqui do Brasil. O assunto foi discutido esta semana em Brasília. No total, o Ministério da Agricultura vai receber 195 milhões de dólares para implantar o programa de modernização e fortalecimento da defesa agropecuária, o ProDefesa. O programa vai ter ainda 5 milhões de dólares de contrapartida do governo federal. Os recursos vão ser liberados de acordo com a meta do programa, conforme ficou acertado com o BID. É um programa que os desembolsos se farão em base aos resultados que logra o programa. A diferença é que se enfoca muito em saber onde quer ir o governo, onde quer ir o país, e o banco trabalha com isso no monitoramento e na supervisão e verificação do resultado que se busca. O ProDefesa vai atingir vários setores da agropecuária. Técnicos do Ministério da Agricultura discutiram os detalhes das linhas de financiamentos com os representantes do BID. O dinheiro é considerado importante para melhorar e ampliar a defesa agropecuária do Brasil. Temos projetos técnicos supervalorosos, dá o salto do ponto de vista sanitário, em peste suína clássica, em febre aftosa, o programa de fronteiras para monitorar a vigilância ativa na faixa de 150 quilômetros da fronteira brasileira. Nós temos modelos, por exemplo, de sofisticação da relação cliente-servidor dos laboratórios da defesa agropecuária. Hoje nós somos seis, precisamos ainda melhorar o processo de gestão. Temos muitos investimentos no passado em termos de qualidade dos laboratórios, precisamos melhorar os serviços desses laboratórios para o governo brasileiro. Odacil Canepa para o SBA. Seis horas e trinta e quatro minutos no horário de Brasília. Vamos saber as informações do mercado financeiro direto da Bolsa, em São Paulo, com a Sara Kirchhoff. Sara, muito boa noite. Como é que ficou a cotação do dólar hoje? Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. A alta do dólar hoje, frente ao real e frente a outras moedas de países emergentes, ela ganhou bastante força depois da declaração do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que disse que apoia o dólar forte como uma medida de interesse a longo prazo para os Estados Unidos. Essa declaração é em oposição àquela feita por ele em Davos, na Suíça, na última semana, durante o Fórum Econômico Mundial, quando ele declarou que um dólar mais fraco é bom para o comércio. Hoje, então, ele voltou atrás, fez essa declaração oposta ao que ele disse na última semana na Suíça e fez com que o dólar tivesse forte alta hoje, chegando a quase 1% ao longo da sessão. Só que essa alta perdeu força durante a tarde de hoje e essa alta, que estava em quase 1%, terminou abaixo de 0,5%, pelo menos frente ao real. Frente ao real, então, a alta do dólar comercial hoje é de 0,44%. E a moeda norte-americana encerra terça-feira aos R$ 3,18. Depois de chegar na mínima de R$ 3,15, na máxima de R$ 3,19, termina o dia de hoje em R$ 3,18. O dólar também ganha força frente a outras moedas de outros países emergentes, como eu falei, e isso especialmente impulsionado por um movimento de realização de lucros, considerando que nas últimas semanas o dólar teve quedas bem significativas frente a essas moedas e agora, então, vem nesse movimento de realização de lucros e de correção também. Dólar, portanto, em alta de quase 0,5% nesta terça-feira, segundo dia da semana. E daqui a pouquinho eu volto para trazer mais informações direto da Bolsa de Valores de São Paulo. É com você, Zaidan. Obrigado, Sara. Até já, então. Renata. Bom, agora o nosso assunto é produção leiteira. O preço do leite UHT negociado no mercado atacadista de São Paulo entre os dias 22 e 26 de janeiro registrou alta de 1,72% em comparação à semana anterior, fechando com média de R$ 1,91 por litro. O valor do queijo mussarela, por sua vez, subiu 0,22% na mesma comparação para R$ 14,32 o quilo. Segundo o CPE, essas valorizações não refletem um aumento da demanda, mas a tentativa da indústria de estabilizar o mercado e recuperar a margem perdida frente aos custos de produção. Eu conversei esta semana com a equipe da Real H, empresa parceira nossa que lida com a homeopatia na veterinária. O doutor Marcelo Real, que é um dos diretores da empresa, recebeu o presidente da Abra Leite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite, no sentido de traçar metas e organizar agendas para melhorar a produção leiteira em Mato Grosso do Sul, que nunca foi o forte do Estado. Todo mundo sabe que a pecuária de corte é a que predomina e bastante, mas há uma tendência e pelo doutor Marcelo Real, uma grande expectativa para melhorar a produção de leite aqui no Estado. Outro Estado que não tem tradição no leite, que é Mato Grosso, cujo rebanho bovino é o maior do país e voltado principalmente para a produção de carne, trabalha para incrementar a produção de leite naquele Estado. Eu vou dar um exemplo agora na reportagem do Valdir Pacheco, nosso correspondente no Estado, de um acordo de cooperação técnica firmado agora recentemente entre a Coopernova, que é a Cooperativa Agropecuária Mista Terra Nova, e a Embrapa AgroSilvi Pastoril. Vamos ver na reportagem. O acordo de cooperação técnica entre a Cooperativa e a Embrapa tem duração de três anos e prevê a capacitação de técnicos e apoio à pesquisa de sistemas de integração, lavoura, pecuária e floresta e LPF. A chefe e adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa AgroSilvi Pastoril, doutora Roberta Carnevale, explica como funciona essa parceria. A Coopernova já é uma parceira da Embrapa, já em vários projetos, e agora a gente está oficializando essa parceria, onde a gente vai trabalhar junto aos técnicos e cooperados da Coopernova, principalmente na área de leite, que é o que esse contrato abrange. E toda a informação de pesquisa que é gerada aqui no centro, pesquisa relacionada a gado de leite, a gente automaticamente já vai ter um canal rápido de transmissão desse conhecimento, transferência desse conhecimento por meio dos cursos, das visitas, dos dias de campo, e dessa forma está capacitando e ajudando que os produtores da cooperativa tenham um desenvolvimento, uma eficiência maior de produção. Para operacionalizar a rotina de 24 horas, sem sábado, domingo e feriado, foi necessário buscar parceria para a mão de obra. Como a gente tem um número muito restrito de funcionários de campo aqui na unidade, a gente tem que trabalhar com os projetos, parcerias, para que o sistema seja COD, seja desenvolvido e as vacas sejam ordenhadas, os pastos sejam manejados. A gente tem uma atividade dentro da rede de transferência de tecnologia de LPF, é uma rede nacional que hoje, via projetos de capacitação também, a gente tem dois funcionários via esse projeto, que operacionalizam a rotina aqui da fazenda, da base experimental, e ainda vai contar agora com mais uma pessoa contratada pela Copernova. Este projeto visa o melhoramento genético do rebanho em toda a bacia leiteira que a Copernova abrange. Parceria também com a Copernova, um acordo, né, onde nós vamos criar os bezerros machos, que têm essa genética, essa qualidade muito boa, nós vamos criar esses bezerros até os sete meses, né, quando esse bezerro começa a entrar na idade reprodutiva, nós fazemos a doação para a Copernova, isso tudo via contrato, né, então a gente faz a doação para a Copernova, para que a Copernova distribua esses animais entre os seus cooperados. Então, aquele produtor que foi, por exemplo, que estiver tratando bem seus animais, que já estiver, que participa, que é atuante, que está buscando melhoria, ele pode ser contemplado com um animal e, dessa forma, a Embrapa também está ajudando na melhoria da genética do Estado, né. Exato. A cooperativa agropecuária Indústria de Juí, que foi uma das principais cooperativas do Rio Grande do Sul, vive um dos piores momentos em 60 anos de história. Desde setembro de 2014, está em liquidação voluntária, com uma dívida estimada em 1 bilhão e 800 milhões de reais. O Ministério Público investiga uma série de fraudes envolvendo aí dirigentes da companhia. Veja. A chamada Operação Cotrijuí investiga uma série de delitos que estariam sendo cometidos por uma organização criminosa que integra os quadros da cooperativa. Entre os delitos estão a apropriação de grãos pertencentes aos cooperados, adulteração de documentos e fraudes destinadas à obtenção de proveito econômico em prejuízo da instituição. Na última semana, o Ministério Público, em operação conjunta com a Polícia Civil, cumpriu 24 mandados de busca e apreensão em prédios da cooperativa. Os mandados também incluíram as residências de investigados em 16 municípios do Estado. A Cotrijuí, que figurou como uma das principais cooperativas do Rio Grande do Sul, está desde setembro de 2014 em liquidação voluntária. O advogado da Cotrijuí disse que não teve acesso ao inquérito e por isso não vai se manifestar nesse momento, mas que a cooperativa deve colaborar com as investigações. Annelise Nicolodi para o SBA. A equipe de técnicos do Rali da Safra passou na semana passada por Mato Grosso do Sul, mas precisamente pela capital, Campo Grande. Confira na entrevista que o nosso companheiro Kleber Rabelo fez com o Fábio Carneiro alguns detalhes da expedição. O Rali da Safra 2018, que é o maior levantamento da safra de grãos do país, vem ao Mato Grosso do Sul para fazer a avaliação das lavouras de soja aqui do Estado. Ao meu lado está o Fábio Carneiro, coordenador de equipe do Rali. Fábio, conta para a gente como é o roteiro de vocês. É a 15ª expedição, 15º ano que vocês realizam o Rali. Conta um pouco do trabalho que é realizado nessas expedições. Isso mesmo, é o 15º expedição que a gente faz a campo. A gente faz visita aos produtores e também as avaliações de campo, que a gente faz contagem de grãos, faz avaliação de pragas, doenças, então todas as condições e também conversa com os produtores, né, para a gente ter uma noção do que está acontecendo no campo. A gente passa o Brasil todo, né, a gente já começou a semana passada no Mato Grosso e agora a gente percorreu o Paraná e o Mato Grosso do Sul nessa semana. Certo. Durante as primeiras interações já foi possível perceber visualmente diferenças entre essa safra e a safra passada? Sim, a gente já percebeu e até tem um otimismo grande com relação a essa safra. O pessoal está falando que é uma safra excelente no Mato Grosso do Sul, teve uma condição de desenvolvimento muito boa esse ano e está sendo checado isso no campo mesmo. Houve identificação maior ou menor sobre as pragas que atacam as lavouras, como a ferrugem? Elas estão no campo, há preocupação, mas a gente está vendo que ela está conseguindo ser controlada, as aplicações estão sendo feitas para as preventivas, né, tem alguns locais que estão, mas eu acredito que está num contexto geral entre pragas, com relação a ferrugem, espodóptera e fósforo-medideira, que são as principais, eu acredito que está sendo feito o controle efetivo. A questão climática atrapalhou, mas houve uma compensação. A produção realmente vai ser menor que a temporada passada? Eu acredito que no Mato Grosso do Sul, nas regiões que a gente passou nesse ano, tem tudo para ser melhor, na verdade, né. Teve bastante chuva, teve problemas, mas a gente acredita, a gente não sabe quanto ainda, mas a gente acredita que esse primeiro dia que a gente passou, ela tem tudo para ser melhor. Em âmbito nacional, qual estado tem a maior diferença entre temporada 16, 17 e 17, 18? Todos os estados estão bastante semelhantes. Eu acredito que o Paraná está tendo uma safra um pouco mais conturbada, né, que sofreu mais ainda do que o IMS com relação às chuvas, mas a gente não acredita numa diferença tão grande também, né. A gente não tem os resultados ainda, né, mas a gente, por que a gente já, nossa percepção de campo até agora, na verdade, nos leva que não vai ter uma diferença tão significativa. O ano passado foi uma safra muito boa e está tudo correndo, digamos, para que seja uma safra muito boa também de novo. Falando sobre armazenamento, como está o espaço nos armazéns para a safra nova? Então, a colheita começa já agora em janeiro, né, e ainda tem, o pessoal comenta, né, que tem ainda grão armazenado e as cooperativas e o pessoal está incentivando que tirem ou coloquem um silubeque, né. Mas acredito que com a entrada agora da safra, o problema de armazenagem sempre existe, na verdade, né, no Brasil, infelizmente, mas eu acredito que vai ocorrer tudo bem esse ano de novo. Muito obrigado pelas informações. Conversei com o Fábio Carneiro, coordenador de equipe do Rally da Safra 2018, Cléber Rabelo, para o SBA. A estimativa da ProSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, para a safra atual é de um aumento de mais de 1% na comparação com a safra passada, que já foi um recorte. A expectativa, se tudo der certo, você viu na entrevista, que a produtividade está muito boa, é de uma produção de 8 milhões e meio de toneladas do grão. Renata. É, Zé, e daí no próximo bloco você acompanha os preços atualizados do milho, do suíno e do frango aqui no Pecuária BR. Mas já voltamos. Uma das novidades para 2018 na nossa agenda comercial e de leilões é o programa Boi em Pauta. É uma parceria nossa, do canal do Boi SBA, com a Ricardo Nicolau Leilões. A empresa leiloeira, comandada pelo Ricardo, fica em Sinop, no norte do Mato Grosso, onde nós instalamos mais uma unidade móvel de transmissão ao vivo para atender a esse programa, o Boi em Pauta. Vamos para lá então conversar com o Ricardo Nicolau, que vai trazer as informações para a gente. Dia 7 está chegando aí de fevereiro, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite, amigos do SBA que nos acompanham. E realmente, Zaidan, 2018 com essa novidade, com essa parceria maravilhosa aí do SBA, com a Ricardo Nicolau Leilões, aqui nas nossas dependências, montamos essa estrutura do canal do Boi, o Tercio e a equipe ficaram aqui mais de 10 dias e aí montaram essa estrutura. Então a gente vai ter a oportunidade de estar presente mais vezes aí durante a programação do SBA com vocês, dando notícia do Nortão, conversando e falando do Boi em Pauta. O Boi em Pauta, Zaidan, é um leilão normal, porém a gente reserva meia hora que antecede o leilão, que inicia o nosso espaço. Essa meia hora a gente reserva ela para a informação. Então a gente convida várias pessoas que influenciam no mundo agro de alguma forma para que falem, para que dê notícia aí das novidades, ou alguma posição de mercado, ou alguma técnica, enfim. Ou vem contar a sua história também. Então nesta quarta-feira, na semana passada, a gente teve dia 25, se eu não me engano, o Bento Gonzaga esteve com a gente no Boi em Pauta falando de cria, recria e engorda, é um trabalho grande, um volume grande, onde ele consegue ter bons resultados. E no dia 7 que vem agora, dia 7 de fevereiro, às 20h30 horário de Brasília, às 19h30 horário do Mato Grosso, a gente vai ter o Helder Bruno, da Max Agro, ele é engenheiro agrônomo e é especializado em grandes projetos, em formatar projetos para sair do nada até grandes resultados, ou sair da estagnação para bons resultados por hectare. É o que o mundo todo, é o que o Brasil busca, né, vamos falar assim, é aumentar a produtividade por hectare. E aí na sequência a gente tem leilão. Então no dia 7, a partir das 19h30 do Mato Grosso, 20h30 Brasília, aí tem o Boi em Pauta, entrevista com o Helder Bruno, e na sequência a oferta de mais de mil animais filmados na região norte do Mato Grosso. Nós temos escritórios em Juara e também em Alta Floresta, que é para atender a turma do Nortão aqui mais fácil, para que as pessoas aqui, as distâncias são longas, né, então para que a gente consiga estar mais próximo dos nossos amigos, dos nossos pecuaristas, a gente está posicionado também em Juara e também lá em Alta Floresta. E aí o amigo aqui da região que queira vender seus animais, é só entrar em contato com a gente no 6635-320077, 6635-320077, agenda uma visita. A nossa equipe vai até a fazenda, vai olhar os animais, ajustando, marca-se os animais, pesa-se os animais, filma, e aí no dia 7 vai estar participando do Boi em Pauta, com a transmissão do canal do Boi. Então, Zaidan, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado pelo espaço, dizer que a gente vai entrar várias vezes aí durante a semana, conforme os lotes forem chegando, a gente já vai mostrando um pouco do que vai ser ofertado aí na próxima quarta-feira, a partir das 19h30, horário aqui do Mato Grosso, 20h30, horário de Brasília, Boi em Pauta. Parceria da Ricardo Nicolau Leilões e do SBA. Zaidan, meu muito obrigado pelo espaço e até a próxima. Ricardo, você é muito bem-vindo, aqui a casa é sua, a gente vai ter você conosco aqui, felizmente, durante toda a nossa programação, não só aqui no Pecuária BR, mas desde o Bom Dia, produtor, até o Na Batida do Martelo, você trazendo essas informações e essa novidade, notícias de mercado e o leilão. Para o dia 7, quais são as categorias? Que tipo de animal você vai vender no dia 7, quarta-feira que vem? Zaidan são animais para cria, recria e engorda, não especificamente alguma categoria. Então nós temos desde bezerros até bois erados e de fêmeas, bezerras, até vacas paridas. As ofertas que a gente compreende aqui no Norte, nesses eventos nossos, na sua maioria são assim, são para cria, recria e engorda, não especificamente determinado ou touro ou vacas P.O., enfim, são animais para cria, recria e engorda mesmo, animais de cortes. Zaidan? Ricardo, até a próxima. Renata? É, e por aqui a gente volta a falar sobre grãos. O estado de Santa Catarina bateu recorde na exportação de soja em 2017. Segundo o Boletim Agropecuário publicado pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, o IPAGRE, e divulgado pela Secretaria de Agricultura de Santa Catarina, no acumulado de janeiro a novembro do ano passado, as exportações de soja do estado foram recortes, totalizando 1 milhão 845 mil toneladas do grão, aumento aí de quase 18% em relação a 2016. A soja representou 9,7% de tudo o que o estado de Santa Catarina exportou em 2017. De acordo com o Boletim, a produção de Santa Catarina na safra 2016-2017 foi de 2 milhões e 400 mil toneladas em uma área de 658 mil hectares. Para a safra 2017-2018, a IPAGRE projetou aumento de 7,3% na área em relação ao ciclo anterior, devendo alcançar 706 mil hectares. A expansão vem da redução de área do milho, de pastagens, fruticultura, feijão e outras culturas ao longo dos anos. Com a região oeste, possui variações no calendário de plantio, nos municípios do Vale do Uruguai, Palmitos e Itapiranga. A colheita já começou, enquanto no entorno de Chapecó e Xancherê, os trabalhos devem começar no fim de janeiro. Na região de Campos Novos, Curitibanos e Caçador, segundo a IPAGRE, a produtividade deve ser normal, porém, não deve se igualar aos números da safra 2016-2017, devido ao período de estiagem no início do mês de dezembro. Fatores climáticos acabaram prejudicando a colheita da primeira safra de milho, que é bem menor, você sabe, do que a safrinha, ou a segunda safra do grão. Isso acabou dando sustentabilidade para os preços do milho. Veja mais na análise do Alex Lopes, da Scott Consultoria. Olá, pessoal, eu sou Alex Lopes, eu sou tecnista, consultor de mercado da Scott Consultoria. Bom, o mercado do milho hoje, nas últimas semanas de janeiro, começou a ganhar alguma firmeza, principalmente em relação ao começo de janeiro. O excesso de chuvas no Brasil Central, no Paraná, prejudicaram o andamento da colheita. Isso já começa também a pesar, pensando lá na frente, no intervalo, né, para o plantio da safrinha. Então, é um cenário que começa a preocupar, isso já deu alguma sustentação para o mercado do milho. Hoje a saca está cotada em torno de R$31,70 em Campinas, frente a um preço de R$30,50 nos primeiros dias de janeiro. Então, alguma valorização aí para a saca, em função dessa especulação, desses problemas que podem ser causados para o clima. Bom, e aí a gente tem que, para os próximos dias, a preocupação continua sendo o clima, continua sendo a continuidade ou não das chuvas, aí o andamento no campo, o andamento da colheita, isso é o que vai determinar como vai ficar os preços do milho agora, no curto prazo. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Até a próxima. Eu sou o Alex Lopes, eu sou o Tecnico e Consultor de Mercado da Scott Consultoria. Então, a gente volta à Bolsa de São Paulo, onde a Sara traz para a gente aí os preços atualizados do milho e também da soja nesta terça-feira. Isso mesmo, Renata. Tanto o milho quanto a soja tem alta nesta terça-feira no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA, mas ambas têm queda no acumulado do mês de janeiro e no acumulado de 2018. Eu vou começar destacando o milho no mercado físico o indicador CPEA, que, como eu falei, sobe nesta terça-feira o valor da saca, que ontem aparecia por R$ 32,58. Hoje vai para R$ 32,66, uma alta de 0,25% no dia. Só que no acumulado do mês, a queda se aproxima de 3,5% para o mercado do milho, o indicador CPEA, preço correspondente à saca de 60 quilos em Campinas. O milho no mercado futuro, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, diferente do milho no mercado físico, tem uma terça-feira de queda e diferente também do milho na Bolsa de Chicago, que tem alta nesta terça-feira. De olho no painel, eu vou começar destacando os contratos com vencimento em março, que caem mais de 0,5% nesta terça-feira e, com isso, o valor da saca passa de R$ 33,20, do ajuste anterior, para simplesmente R$ 33,00 no ajuste atual, subindo R$ 0,04 nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio têm uma queda parecida, uma queda de 0,64% e passam de R$ 32,99 para R$ 32,78 no ajuste atual, subindo R$ 0,02 nos últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro também têm uma queda muito próxima dos dois contratos anteriores e, no caso de setembro, a queda é de 0,65%. Com isso, o valor da saca, que no ajuste anterior aparecia por R$ 32,11, hoje, no ajuste atual, vem em R$ 31,90 e assim também permanece nos últimos negócios. O milho, portanto, sobe no mercado físico e cai no mercado futuro. A soja, como também já antecipei, sobe nesta terça-feira no indicador CPE, o Centro de Estudos Avançados, em economia aplicada. Ontem, o valor da saca de 60 quilos no estado do Paraná aparecia por R$ 67,01 e hoje, com uma alta de 0,24%, passa para R$ 67,17. E, no caso da soja, a queda no acumulado do mês de janeiro é de quase 2,5%. No mercado futuro, soja BMF Bovespa também tem um dia de alta hoje. Os principais contratos ficaram mais valorizados nesta terça-feira. Eu vou começar destacando os contratos que têm entrega em março, que têm uma alta de quase 1% na sessão de hoje e, com isso, passam dos R$ 21,85 a saca, que era o valor do ajuste anterior, para R$ 22,05 a saca no ajuste atual, com uma queda de R$ 2,00 nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio têm uma valorização de 0,86%, passando dos anteriores R$ 22,10 a saca para R$ 22,29 a saca, caindo R$ 1,00 nos últimos negócios. E os contratos com entrega em julho têm uma valorização de 0,81%. Com isso, eles avançam de R$ 22,32 a saca para R$ 22,50 a saca, no ajuste atual, subindo mais alguns centavos nos últimos negócios. Soja BMF Bovespa, então, terminando o dia de hoje em alta aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. E daqui a pouquinho, eu volto com mais informações de mercado. Renata, é com você. Combinado, Sara. Agora você acompanha a cotação do milho e também da soja nas principais praças produtoras do país. Transcrição e Legendas Pedro Negri A União Europeia vai aumentar a cota de 70 para 99 mil toneladas para exportação de carne bovina com uma tarifa menor. Como eu disse, o aumento foi de 70 mil toneladas, que era a cota anterior, para 99 mil toneladas. Volume que já tinha provocado tanto decepção no Mercosul, esses 70 mil, como irritação de produtores protecionistas europeus. O jornal Valor Econômico, que divulgou essa informação, apurou que a oferta foi colocada na mesa durante jantar que os comissários de comércio, Cecília Malmström, e da agricultura, Phil Hogan, ofereceram ontem à noite aos ministros das relações exteriores do Mercosul. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Junkler, disse que tem expectativas de que isso possa se concretizar. Em conclusão ao que ele havia dito, ele disse que pode ser o maior acordo comercial dos dois blocos, União Europeia e Mercosul, já firmado até agora. Os europeus fazem uma oferta melhorada, mas sempre condicionada a mais ganhos, de forma que o Mercosul será cobrado, na sua contrapartida, a fazer também concessões. João, toma lá, Dacá. João, toma lá, Dacá. É complicado. O Brasil perdeu muito espaço na União Europeia com carne bovina. Eu lembro que em 2007, o Brasil exportava 20% da exportação era com destino à União Europeia e gerava 33% do faturamento. A partir daquele problema, daquele embrólio da questão de rastreadibilidade, que houveram problemas, vieram aqui, as minções vieram aqui, reclamaram que não estava sendo cumprido. O Brasil foi declinando, perdendo, perdendo espaço na União Europeia. Em 2017, mesmo com a melhoria das exportações de carne bovina brasileira, nós vendemos o quê? Vendemos 25 mil toneladas para a Itália, 15 mil, 16 mil para a Holanda, 5, 6 mil para a Alemanha, ou seja, o Brasil perdeu espaço. E a pressão lá na União Europeia é muito grande contra o Brasil. Eles têm muito medo de que o Brasil tem potencial. Se você pegar os demais países do Mercosul, o Uruguai é um país que trabalha direitinho, tem uma boa produção de carne, vende bem na União Europeia, só que tem limitada, não tem como expandir a oferta. Os argentinos, ótima carne, só que o pampo argentino já não é mais só para a pecuária. O grão entrou no pampo argentino. Os anos do Família Kirchner arrebentaram com a pecuária argentina, perderam mais de... Os produtores rurais, né? Todos eles, mas a pecuária foi mais acentuada o problema ainda do que os grãos. O argentino perdeu 10 milhões de cabeça num rebanho de 50 e poucos milhões, é muito significativo, de matriz, 10 milhões de matrizes a menos. E o Paraguai, esse sim, está crescendo. O Paraguai está crescendo a taxa chinesa, né? Agora, o Brasil, o grande problema do Brasil é que eles usam contra o Brasil, e aí a Irlanda, a França, principalmente esses dois países, batem duro contra o Brasil a questão de corrupção, de fiscalização, a questão sanitária. Hoje, cada contêiner que chega na Europa vão fiscalizar. Ou seja, o Brasil perdeu o espaço. É uma pena, porque se você olhar o preço médio da carne que nós exportamos para a União Europeia, para esses países da União Europeia, 8 mil dólares, 9 mil dólares, contra 4 mil dólares, 4.300 para a China, que é o segundo maior comprador, 4.150 para o Hong Kong, que é o primeiro comprador. E mesmo assim, nós não entramos na carne boa lá, carne gourmet, aquela carne que vende em restaurante, que vende em hotéis de luxo. Nós não entramos, entramos com carne industrial para fazer pratos congelados, etc, etc. Então, o Brasil teria que fazer o dever de casa. Mesmo que abra essa cota para o Mercosul, é uma cota sem tarifação, ou com baixa tarifação. Baixa. Porque as outras dobram o preço da carne, botam quase 100% de barreira, não barreira sanitária, de barreira monetária, barreira fiscal. Ou seja, botam um imposto de importação tão alto que fica difícil. Hoje, na União Europeia, se você for no supermercado, você compra a carne relativamente para os padrões dele barata produzida na União Europeia. Mas o que é? Vaca leiteira descartada. Se você quiser comer uma carne de angus, uma carne de charolês, você prepara para pagar cento e tantos reais, mais de 40, 50 dólares por quilo. Uma carne, você compra uma carne boa de angus, uma carne boa de charolês, mas também é um preço absurdo. Então, o Brasil poderia conquistar parte desse mercado. Nós temos uma carne boa. quando você vê um europeu quando ele vem para o Brasil, ele leva na churrascaria rodízio, dá gosto e vê como ele come. Porque a carne que eles comem é uma carne com gosto de quase igual um, sei lá, frango, suíno, porque tudo é confinado, o boi não tem o pasto. Nós temos isso. Agora, mesmo que ele abra essa cota, o Brasil teria que fazer um trabalho muito bem feito na União Europeia. A cadeia da carne, como faz o Uruguai, como faz a Argentina, desculpe, a Austrália. Os caras chegam lá, botam a bandeirinha deles na carne, mostrando, fazem campanha, levam a imprensa europeia para conhecer as fazendas, para ver isso. Por que não copiar esse bom exemplo? Tinha que copiar esse bom exemplo. E aí a cadeia trabalhar integrado, produtor, frigorífico, as empresas de insumos, todo mundo trabalhar integrado para abrir esse mercado para nós. É um grande mercado. Não é só a população europeia. Você vê, uma França recebe 60 milhões de turistas por ano. Potenciais clientes da carne brasileira. Isso é que falta para a nossa carne. É buscar esse mercado, brigar por esse mercado. Nós não podemos esperar que o mercado se venha de graça para a gente. Não vem, não. Tem que ser conquistado e falta isso para o Brasil. Legal. Obrigado, João. Bom trabalho. Um abraço. Renato. E os custos mensais de produção de frangos de corte calculados pela Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa fecharam 2017 com uma desvalorização de 9,41% na soma dos 12 meses do ano. Considerando apenas o mês de dezembro em relação a novembro, o ICP Frango Embrapa, que se refere aos custos de produção no Paraná para aviário tipo climatizado em pressão positiva, subiu 3,02%, fechando em 190 pontos. O custo de produção de frango de corte no Paraná, calculado a partir dos resultados de custos de produção para aviário, passou de R$ 2,38 para R$ 2,46 por quilo vivo no mês de dezembro. E vamos direto à Bolsa de São Paulo com a Sara, que traz os preços do suíno e também do frango de terça-feira com você, Sara. Vamos lá, Renata. O preço do suíno congelado, não, suíno vivo no estado de Santa Catarina tem mais uma queda hoje no indicador CPE, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O preço do quilo do suíno vivo no estado de Santa Catarina cai hoje de R$ 3,34 para R$ 3,31. Uma queda no dia e agora uma queda ainda maior no acumulado do mês que passa dos 6,5%, Renata. Preço do suíno, portanto, em queda, assim como o preço do frango no acumulado do mês. De ontem para hoje, o preço do frango congelado no estado de São Paulo não tem variação, mas no acumulado do mês tem uma queda que fica acima dos 10% o preço do frango no atacado de São Paulo. antes de devolver o sinal para Campo Grande uma informação. Um estudo aponta risco de baixa contaminação de animais criados com bovinos vacinados, de animais se referindo a suínos. O risco de um suíno criado num espaço de bovinos vacinados contra a febre afetosa ser infectado é quase insignificante de acordo com o estudo da Universidade de Brasília divulgado hoje pela Agência Estado. Agora sim, devolvendo o sinal para Campo Grande daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Tá certo, Sara. Agora as cotações do suíno e também do frango. Música Daqui a pouco depois do intervalo a análise de mercado e os preços do boi em todo o país. Até já. Agora a BR de volta agora vamos saber como fica a umidade do solo no centro-norte do país com a previsão do tempo com Juliana Rezende. Com o solo bastante úmido na maior parte da metade norte do Brasil grande parte do setor da pecuária ainda segue bastante otimista. Dessa vez o solo segue mais úmido em grande parte da região norte. Aqui na faixa oeste da região nordeste a umidade do solo ainda segue um pouco mais elevada com índices superiores a 50%. O que já é uma situação mais favorável para o crescimento dos pastos. Agora a situação é oposta aqui nessa faixa laranja e também amarelo da região nordeste. Tempo mais seco chuvas irregulares vem mantendo o solo com baixa disponibilidade hídrica e também mantendo os pastos com baixo potencial produtivo. Nos próximos cinco dias um novo corredor de umidade se forma e acaba de atuar aqui na região central do Brasil. Este canal de umidade vai conseguir avançar um pouco mais pelo interior do nordeste vai voltar a provocar pancadas mais expressivas aqui desde o sul da Bahia em toda essa faixa oeste da região nordeste. Na região norte teremos também chuvas bastante expressivas e abrangentes na região. O volume de água vai ser bastante elevado em torno de 70 milímetros aqui no oeste da Bahia mas vai ser no sul baiano onde a chuva pode alcançar acumulados que superam 100 milímetros. No decorrer do segundo período dessas instabilidades vão ganhar cada vez mais intensidade e vão se espalhar pelo interior do nordeste então vai ter previsão de temporais até aqui nessas áreas mais escuras do mapa acumulados que passam de 100 milímetros e podem alcançar até 130 milímetros. Já no decorrer do terceiro e último período essas instabilidades mais intensas vão perder intensidade dessa vez a chuva volta a se espalhar um pouco mais teremos chuva mais abrangente só que as pancadas de chuva agora serão com menor intensidade. O volume de água aqui na faixa oeste da Bahia não passa de 15 milímetros enquanto que na região norte é onde o volume de água ainda pode passar de 30 milímetros. Então no decorrer das próximas semanas com as instabilidades ganhando muita intensidade no interior do nordeste e também na região norte o solo ainda deve seguir com bastante umidade garantindo bom crescimento para as áreas de pastagens. Mercado de carne em baixa para os atacados a média margem de comercialização dos frigoríficos que não fazem a desossa está no menor nível desde agosto de 2016. A informação é da Scott Consultoria. Com a desvalorização da carne com osso o indicador equivalente Scott Carcaça ficou em 8,8% sendo que a média histórica é de 14,4%. Esse índice é referente à diferença entre os valores equivalentes da venda da carne no atacado e a compra de boi gordo ou seja aquilo que os frigoríficos recebem vendendo a carne e aquilo que eles pagam para o pecuarista. No mercado atacadista a cotação da carne bovina com osso caiu 2,4% no fim da semana passada e a carcaça de bovinos castrados ficou cotada em 8 reais e 96 centavos o quilo em São Paulo o preço do boi gordo nesse mesmo período ficou em 146 reais a rouba paga a vista de janeiro apresentou dificuldade no escoamento da carne bovina tanto no varejo quanto no atacado segundo boletim semanal de bovinocultura do IMEA o motivo para a baixa procura pela carne bovina são os gastos do consumidor no começo do ano como impostos anuais escola e contas feitas no final do ano segundo o IMEA como causa disso os preços da carne bovina registraram quedas consideráveis durante todo o mês de janeiro principalmente no atacado com osso e com isso a margem dos frigoríficos foi espremida pressionando o preço do boi e da vaca pronta para abate nos últimos dias de acordo com o IMEA a perspectiva de crescimento econômico do Brasil este ano devido às eleições e a copa do mundo pode estimular a demanda por carne bovina segundo o boletim os preços do boi gordo e da vaca pronta para abate apresentaram queda devido à redução na demanda a rouba do boi gordo desvalorizou 0,96% ficando cotada a R$ 131,71 o preço da rouba da vaca gorda caiu 1,56% ficando cotada a R$ 123,15 o bezerro Nelore de 12 meses apresentou valorização de 1,17% cotado a R$ 1.184,14 por cabeça esses números são do relatório semanal do IMEA que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária divulgado sempre às segundas-feiras portanto ontem isso com base nos dados da semana passada em Mato Grosso vamos voltar a São Paulo com a Sara para saber como é que ficaram os preços do boi hoje aí nas negociações da Bolsa Sara então Zaidan a rouba do boi gordo no mercado físico tem alta mas no mercado futuro tem algumas quedas e você falou agora há pouco da análise da Scott Consultoria em relação à postura dos frigoríficos e de acordo com o Safras e Mercado os frigoríficos começam a encontrar dificuldade para comprar gado porque os pecuaristas estão mais resistentes aos atuais preços praticados e isso deve favorecer as cotações eu vou começar trazendo as cotações atualizadas para o mercado do bezerro aí no estado de Mato Grosso do Sul que não é esta tela é esta tela agora sim que nesta terça-feira tem alta ontem o preço do bezerro por cabeça em Mato Grosso do Sul aparecia por R$ 1.143,09 e hoje com uma alta de 0,15% passa para R$ 1.144,80 o preço do bezerro por cabeça em Mato Grosso do Sul só que no acumulado do mês de janeiro o produto tem uma queda acima dos 2% no mercado físico a arroba do boi gordo como eu já antecipei não teve alta teve queda desculpa teve queda tanto no mercado físico quanto no mercado futuro nos principais contratos no mercado físico a arroba do boi gordo cai quase 0,5% hoje passando dos anteriores R$ 146,35 a arroba para R$ 145,65 a arroba do boi gordo no estado de São Paulo que agora tem uma queda também no acumulado do mês de janeiro a queda é de 0,25% para a arroba do boi gordo aqui em São Paulo no mercado físico de acordo com o indicador CPEA encerramos então com o boi gordo no mercado futuro que teve queda em dois dos principais contratos estabilidade em um e alta no contrato de outubro que é o mês referência para o mercado do boi gordo os contratos de janeiro portanto permanecem em R$ 145,65 a arroba no ajuste atual porque não teve nenhuma variação e nos últimos negócios sobem R$ 10 centavos é o contrato mais negociado para o mercado do boi gordo hoje aqui na B3 em São Paulo os contratos com entrega em fevereiro tem uma queda de 0,14% com o valor da arroba caindo em R$ 20 centavos em relação a ontem terminando a sessão de hoje em R$ 145,00 no ajuste atual e caindo ainda R$ 20 centavos nos últimos negócios os contratos com entrega em março tem uma desvalorização acima de 0,5% na sessão de hoje e com isso o valor da arroba aqui na última sessão aparecia em R$ 144,40 hoje vai para R$ 143,60 subindo para R$ 144,65 nos últimos negócios a arroba para o contrato de outubro como eu falei tem alta hoje que é a mesma referência para o mercado do boi gordo uma alta de 0,33% ou seja R$ 0,50 em relação ao ajuste anterior com isso a arroba deste contrato fica em R$ 151,55 na sessão desta terça-feira e cai R$ 0,55 nos últimos negócios esse é o fechamento então do mercado do bezerro e também do boi gordo tanto no indicador CPA para o mercado físico quanto para o mercado futuro com as negociações aqui na Bolsa de Valores de São Paulo encerrando minha participação por aqui Zayda é com você Valeu Sara muito obrigado até amanhã Renata e esse consumo lento por carne bovina vem enfraquecendo as cotações da arroba só no mês de janeiro não houve nenhuma reação do consumo interno vamos ver uma análise agora do mercado do boi gordo desta terça-feira com Isabela Camargo da Scott Consultoria Olá a todos a demanda enfraquecida é o principal fator que colabora para a pressão de baixa no mercado do boi gordo nesta terça-feira 30 de janeiro de 2018 além disso a oferta de animais terminados não está abundante isso faz com que o mercado fique travado o destaque do fechamento de hoje foi por conta do Pará com queda nas três praças pecuárias pesquisadas aqui na Scott Consultoria para os próximos dias a expectativa é de que com a proximidade do feriado do carnaval a gente observe alguma melhora em relação à demanda já no mercado atacadista de carne bovina com osso o boi casado de animais castrados ficou estável em relação ao último fechamento e está cotado em R$ 8,96 o quilo bom por hoje é só eu sou Isabela Camargos ou tecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria um abraço a todos e até a próxima até a próxima agora vamos de cotação do boi gordo com apuração feita pela Scott Consultoria que apura para uma boiada comum a gente começa pela região sul que já está na sua tela segundo a apuração da Scott não houve alteração de preços tudo preços todos os preços estáveis agora a região norte na região norte teve queda em Redenção no Pará uma queda de R$ 1 em Marabá no Pará também teve queda de R$ 1 Paragominas no Pará queda de R$ 2 e no norte do Tocantins queda de R$ 1 isso na região norte próxima tela região nordeste também apuração feita pela Scott Consultoria sem alteração na cotação do boi gordo à vista região centro-oeste queda de R$ 2 no sul de Goiás e alta de R$ 1 em Campo Grande Mato Grosso do Sul na próxima tela a Praça de Mato Grosso no norte de Mato Grosso também teve queda queda de R$ 1 no norte do estado de Mato Grosso para a gente finalizar a apuração feita pela Scott Consultoria região sudeste queda de R$ 0,50 em Barretos R$ 0,50 também em Aracatuba queda de R$ 2 no sul de Minas e queda de R$ 1 no norte de Minas outra fonte de apuração de preços é a Agência Rural Business que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda na sua tela a região sul com apuração feita pela Rural Business na região sul houve alta de R$ 1 no Paraná na região norte segundo a Rural houve alta de R$ 2 na Bahia e que perdão na região norte não houve alteração de preços pois gordo à vista agora sim na região nordeste houve alta de R$ 2 na Bahia e queda de R$ 2 no Maranhão na região centro-oeste segundo a Rural Business teve queda de R$ 1 em Goiás nas demais praças preços estáveis e na região centro-oeste queda de R$ 1 em Minas Gerais nas demais sem alteração no preço do boi gordo à vista região sudeste apuração pela agência Rural Business e o Pecuária BR fica por aqui para você uma ótima terça-feira obrigada pela sua companhia fica agora com o nosso chefe Renato Lapenta Brasil Gourmet e em seguida Adriano Edival no comando na batida do martelo tchau Zaidan tchau Renata obrigado obrigado a todos que acompanharam a programação do Pecuária BR de hoje amanhã a gente está de volta até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto